E eu tô com uma convidada ilustre, que ela tá com um glow de recém-casada, a mulher tá gata. Minha irmã, ela já tá no clima da farofa. Ô, por favor, a gente mora. Um beijo já, um primeiro beijo. Minha irmã Dani Calabresa! Amiga, você tá arrasando. Eu tava assistindo ontem, gata, e mandando muito bem, você é demais. Obrigada, eu vou gravar esse elogio pra vida. Quando eu tiver triste, eu vou assistir esse trecho do vídeo. Pode negociar bonito, multishow, maravilhosa. Todo mundo, a Laura também, vocês estão arrasando, de verdade, eu tava acompanhando. Vou aumentar esse cachê, viu? Minha irmã, tu tá recém-casada. A farofa da DK faz parte da programação da Lua de Mel? A parte da gravidez, né amor? A gente tá esperando que isso aconteça aqui. Praticamente a nossa Lua de Mel, eu vou te falar ali. Tá Richard, meu boy. Richard, quer banar a mãozinha? Abanda a mãozinha aqui, com a aliança, por favor. Vem aqui, dá um abraço lento. A gente veio tomar drink e dançar. A parte do beijo, da pegação... É o nosso, o beijo é o nosso beijo. É o nosso, é o nosso beijo.